Olá a todos, o nosso muito boa tarde, 12 horas e 23 minutos, a você de Manaus e aos nossos amigos do interior, pela Band Amazonas, começamos mais uma edição do programa Exija Seus Direitos, hoje quarta-feira, estamos no meio da semana, eu sempre comparo ao meio da semana, né, a quarta-feira, como se você pegasse assim algo imaginário, como se você pegasse, por exemplo, um copo com água pela metade, para alguns poderiam dizer que o copo está meio vazio e para outros o copo pode estar meio cheio, ou seja, conforme o entendimento de cada pessoa, portanto, a quarta-feira é o meio da semana e eu sempre costumo dizer também que a distância entre você parar, desistir e retornar, ou então seguir em frente e tentar uma vitória é a mesma, Então eu espero que no dia de hoje você resolva seguir em frente e que nós possamos realmente, no final desta semana, podemos dizer fomos vitoriosos mais uma vez, esse é o desejo, assim, do Exija Seus Direitos a todos vocês que nos acompanham já durante esses 18 anos, trazendo sempre, dando, acima de tudo, a voz e vez aos nossos telespectadores, às pessoas que procuram o programa para exigir os seus direitos, a todos que participam também dos nossos quadros, os quadros sociais que foram criados exatamente para poder proporcionar dignidade, respeito e tudo que você tem de bom e de melhor que você tem esse direito. Inclusive, no programa de hoje, você vai rever a história de uma senhora de 89 anos, ela com seus 89 anos, com problema de audição, já não conseguia ouvir as coisas boas da vida, as suas filhas assistindo o programa, vendo que muitos sonhos eram possíveis se tornar realidade através do quadro A Hora da Esperança, escreveu, escreveu uma carta e essa senhora foi contemplada e hoje é uma pessoa mais feliz. Adaptando um aparelho auditivo, está fazendo com que regresse esse sentido tão importante, né? Então a gente conhece a importância do aparelho auditivo para uma pessoa que precisa, né? O programa de hoje a gente vai rever um pouco mais dessa história que emocionou a muitos e com certeza você também que nos acompanha. Olha, nós tivemos aí a Copa do Mundo, tendo Manaus como uma das subsede, criou uma grande expectativa para o amazonense, em especial para quem mora em Manaus. Nós achávamos que o legado da Copa ia fazer com que as ruas ficassem melhores, que o lixo não seria acumulado e não foi isso que nós vimos, infelizmente. E os moradores dos quatro cantos da cidade procuram os órgãos responsáveis, não conseguem uma resposta e vem ao programa também para exigir os seus direitos. A gente deixa mais o carro guardado em casa porque a rua não é compatível para a gente, a gente tem uma dificuldade muito grande de possuir um veículo. Muito bem, você vai ver também que no programa de hoje, ontem um caseiro se entregou à polícia e realmente ele confirmou que teria matado o seu amigo. Agora imagine só, matou por quê? Porque estava embriagado, estava com a maldita da cachaça e aí já sabe, quando você não tem domínio por ela, ela certamente vai te dominar. Essas notícias e muito mais, além da nossa participação musical de hoje, da Banda Feras do Forró, no programa Exija Seus Direitos, desta quarta-feira que começa com o quadro Procura-se. São 12 horas e 27 minutos, o senhor Sebastião Martins da Silva, ele está à procura do seu filho Jair de Jesus e Silva, que não mantém contato já há quase quatro meses. O Jair de Jesus tem 42 anos, ele é natural de Manacapuru, mas já estava morando em Manaus há 20 anos. Segundo o pai, o Sebastião, o filho Jair de Jesus e Silva, estava cumprindo pena no presídio Anísio Jubim no regime semiaberto. No último dia 13 de abril, o Jair de Jesus saiu da sua casa com destino ao presídio Anísio Jubim, não chegou a entrar e não deu mais notícias aos seus familiares. O Jair, ele é conhecido como Macarrão, então a gente pede, se você tiver alguma informação, se você souber do paradeiro do Jair de Jesus e Silva, por gentileza, entre em contato com a produção do programa. Inclusive o pai não teve nem condições de falar conosco aqui ao vivo, quer saber pelo menos o que aconteceu, ninguém sabe. Então se você tem alguma informação, por gentileza, entre em contato com a produção do programa. São 12 horas e 28 minutos, a gente vai logo para a primeira matéria, como nós falamos logo na escalada, ou seja, com a vinda da Copa do Mundo para o Brasil, e é claro, a nossa capital Manaus, sendo eleita como uma dos subsédios, se criou uma expectativa maravilhosa. Se esperava, se esperava que o legado que a Copa fosse deixar para Manaus, ficaria realmente, seria de grande benefício à população. Infelizmente, isso não aconteceu. As ruas continuam esburacadas, a sujeira continua nas calçadas, o entulho continua e, infelizmente, ninguém faz nada. População nos quatro cantos da cidade, procuram os órgãos, não consegue ter uma justificativa plausível, e aí vem até o programa para exigir os seus direitos. Vamos ver os detalhes da reportagem do Oliver Castro. Lixo, buracos, bueiros a céu aberto, além do mau cheiro, oferece risco à população. Quando chove, é horrível esse buraco aqui. O que acontece? Larga tudo aí, os carros passam aqui, molha tudo aqui para dentro. De acordo com este taxista, os bairros de Manaus estão entregues ao abandono. Ah, está complicado. Os bairros aqui da Zona Leste, meu amigo, eles sonham mesmo porque tem que passar, mas só Deus sabe para ver. Vai para o mundo da Zona Leste, do Jorge Teixeira, para te ver, tem rua que ninguém nem consegue passar, cara. No Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus, os veículos trafegam com dificuldade, motivo de muita reclamação. Várias vezes eu troquei peças, motor, amortecedor da minha moto. Muito prejuízo, penoaram da moto, quebram. Hoje mesmo caiu um aí na rua, motoqueiro. A gente deixa mais o carro guardado em casa porque a rua não é compatível para a gente. A gente tem uma dificuldade muito grande de possuir um veículo. Quando a gente possui, a rua não tem condição a gente trafegar porque vocês estão vendo buraco para todo lado. Essa combizinha velha aqui é o nosso quebra-galho, tá? Para fazer a obra de Deus. Sabe o que é que acontece? Que quebra, ninguém vem consertar para a gente com as crateras que tem aí. Trafegar pelas ruas aqui do bairro Tancredo Neves é bem complicado. Aqui na Dalva de Oliveira, por exemplo, caminhar é muito difícil devido ao mato e muito lixo acumulado. Os moradores pedem providências ao poder público municipal. A gente já pediu para dar uma melhoria para a gente, mas até o momento não apareceu ninguém ainda, né? Tem melhoria do prefeito aí, né? O prefeito olhar mais pela gente aí... Tem que dar uma olhadinha pelos bairros, né? Só olhar só perto do estádio da Copa, agora esqueceram os bairros, tá complicado. Qualidade de vida, respeito e dignidade é o que eles buscam. Olha, esse senhor aí, que falou agora aí na reportagem, falou tudo aquilo que realmente o cidadão sente, né? E que realmente está vindo, o que está acontecendo em Manaus. Ou seja, você passa ali, nas ruas principais, pertinho da Arena da Amazônia, está tudo bonito. Está tudo bonitinho ali. Sem falar também ainda do transtorno para as pessoas que conseguem, que conseguem, né? Porque nem todo mundo consegue, que ainda consegue passar ali pela Avenida Constantino Nery, porque tiraram a metade da faixa ainda, só para os ônibus, e com isso, o fluxo ficou ainda pior para poder transitar. Esse senhor aí, que está na tela, falou a grande verdade. Nós precisamos também, as autoridades precisam olhar para toda a cidade de Manaus, principalmente os bairros, Zona Norte, Zona Leste, até mesmo os bairros da Zona Sul também, estão aí uma buraqueira só. Você pode andar ali no bairro da Cachoeirinha, no Zona Sul, você pode ir para aqueles bairros mais próximos ali, a Alvorada, que é inclusive por trás, conhecido como o quintal da Arena da Amazônia, Zona Leste, ou seja, tem ruas sim, traficáveis, está realmente complicado. Então a gente pede, mais uma vez, que a CEMEF, a Secretaria Municipal de Obras, possam também realmente, inclusive também, pelo menos, trazer uma justificativa para o programa. A gente costuma dizer aqui que a gente gosta também, a gente exige, mas também a gente gosta de ver o outro lado, a gente precisa ouvir o outro lado. Então nós estamos aguardando, estamos aguardando aí o pronunciamento da CEMEF falar sobre essa questão. Porque às vezes, eles falam assim, não, nós vamos seguir agora um cronograma, só que ninguém sabe de onde começa e quando começa esse cronograma. Só você sabe isso. Quando a imprensa vai questionar os órgãos, o que é que pode ser feito? Não, já está tudo dentro do cronograma. Agora, quando começa e como é que está esse cronograma? É que ninguém sabe, né? O programa exige os seus direitos, vai continuar de olho, exigindo os direitos dos nossos cidadãos. Mas olha gente, o caseiro, o caseiro se apresentou ontem pela parte da manhã na polícia, se entregou, assumiu que havia matado o seu amigo e sabe por quê, né? Tudo isso por causa da maldita da cachaça. É impressionante. O José dos Santos Monteiros, 52 anos de idade, ele foi morto, atenção, com 70 golpes de teçado. Eu falei 70 golpes de teçado. Você vê só, tudo isso, a princípio, os dois ali, os dois amigos, amigos de infância, diga-se de passagem, tomando a maldita da cachaça. Eu sempre digo que se você não consegue dominá-la, ela certamente vai te dominar. E aí, surgiu aquela discussão, houve o desentendimento e deu no que tinha que dar. A matéria é da Amanda Mota. Coloca pra gente, Monteiro. No dia 18 de junho, José dos Santos Monteiros, de 52 anos, matou com 70 golpes de terçado o amigo de infância e o também caseiro Antônio Santos de Souza, de 51 anos, no sítio onde trabalhavam, no bairro Distrito Industrial 2. Estavam bebendo junto, no mesmo local, acabaram se desentendendo, houve uma briga entre eles. E aí, a vítima levou a pior e acabou sendo golpeada com vários golpes de terçado, mais de 50 golpes de terçado, que, inclusive, desfigurou totalmente a vítima, que, e vocês podem perceber, que foi um crime com resquícios de crueldade, né? Josué se apresentou espontaneamente para confessar o crime e alegou legítima defesa. Porque eu não queria beber o 51, e eu disse que eu tinha um raio de álcool lá, eu disse, vou fazer caipirinha nesse álcool para me tomar, o limão, tudinho. Não, tu vai tomar o 51, eu disse, não quero tomar o 51. Foi na hora que ele só dormia com a faca perto lá, e na hora que ele encostou a faca no meu pescoço e me furou. Aí nós começamos, fomos para a briga lá fora, Ele foi indiciado por homicídio, mas foi solto para responder o processo em liberdade. Agora vamos aguardar o posicionamento da justiça para ulteriores deliberações. É lamentável até pela questão da idade, né? É um senhor já de 51 anos de idade, 51 anos de idade, vai responder o processo, como não foi em flagrante, vai responder em liberdade, se vem a ser condenado pelo absurdo que foi essa morte, né? E pelo motivo estúpido, que é uma discussão por causa da cachaça, pode levar até o quê? Uns 30 anos, ou seja, já tem 51. É literalmente dizer que vai passar o resto da vida preso, porque não teve o domínio da maldita da cachaça. E ontem também nós mostramos um vídeo aqui, de uma estudante de direito, alcoolizada, ou seja, dirigindo. Infelizmente, as pessoas precisam ter controle, sabem que a cachaça, a bebida em geral, ela é uma droga sim, é uma droga legalizada, é preciso que desde cedo, os pais possam sempre ter os controles dos filhos, conversar, eu também sempre digo aqui que o herói de um filho tem que ser os seus pais, e os seus pais tem que ser o exemplo para os seus filhos, porque aí há confiança, há credibilidade no diálogo aberto. Mas por que isso, Sabadinho? Simples. Porque aí a pessoa começa a crescer e saber o que é certo e o que é errado na vida. É óbvio que todo mundo tem um livre-arbítrio de escolher, mas quando você sabe que se fizer algo errado, a consequência é muito pesada, a pessoa pensa duas, três vezes. Inclusive, eu quero até parabenizar o pessoal tanto do Detran, que estão fazendo agora as blitz também, nós temos ontem, inclusive, ontem à noite, uma reportagem muito boa da Band, falando sobre essa questão das pessoas, a juventude hoje entregue ao mundo da cachaça, da bebida em geral, pessoas assim irresponsáveis. Eu quero até parabenizar a Band, que fez uma matéria maravilhosa ontem, mostrando a nível nacional o que está acontecendo. E quando se fala, inclusive, no trânsito, de cada dez acidentes, oito são causados por causa da bebida. Você veja só. Então, não é apenas no trânsito, mas é também até em casa, no convívio, é, inclusive, numa reunião de amigos, como aconteceu com esses dois senhores, que estavam aí um de 52, o outro de 51, e estavam falando das coisas boas da vida, começa a tomar uma aqui, outra ali, perde o controle, começa a discussão, e deu no que deu. Então, é preciso também que a gente possa ter bastante consciência disso, gente. É lamentável. Você pode ter certeza que nós não ficamos felizes nem um pouco em ficar mostrando matérias como essa, mas, infelizmente, são fatos, e os fatos precisam ser mostrados. A gente pede que sempre haja esse diálogo, que sempre haja essa questão da família. E você vai rever agora uma matéria de uma senhora de 89 anos, viúva, mãe de oito filhos, ela já, na melhor idade, não estava podendo desfrutar da melhor idade, de fato, de direito, porque, com um problema auditivo, não conseguia mais ouvir. Os seus filhos, já também tristes, mas assistindo o programa, sempre com fé, sempre com esperança, entenderam que realmente era uma boa forma, também, de tentar presentear e trazer essa bênção para a sua mãe. Escreveu a carta para o programa Exige a Seus Direitos, participou do quadro A Hora da Esperança, e ela foi contemplada. Foi, assim, uma matéria que emocionou muito toda a produção do programa, inclusive, também, os nossos telespectadores, recebemos inúmeros, inúmeros telefonemas, o pessoal nas redes sociais, também, querendo rever e se emocionar mais uma vez. Então, vamos ver aqui um pouquinho mais dessa história, os detalhes da reportagem da Amanda Mota, inclusive, também, do Oliver Casca. Os dois se juntaram para fazer essa grande matéria. Confira com a gente. São cinco anos vivendo no silêncio, sem ouvir as músicas que tanto marcaram a sua vida, sem ouvir a voz das pessoas que ela mais ama. E, graças a Deus, ela vai participar, ouvindo, entendeu? Então, é um grande presente. Nesta semana, ela deu os primeiros passos para receber o aparelho auditivo. Sim, primeiramente, foi feita a audiometria para constatar qual o grau de surdez da dona Marina. O resultado que deu foi uma perda moderadamente severa, bilateral. Agora, vai ser feito, vai ser preparado, tirado o molde das orelhas, do conduto auditivo. E, assim, nós vamos fazer o pedido no aparelho. Após dez dias, ela vai retornar aqui e vai receber o aparelho. A filha Jareide está ansiosa e deseja que a mãe volte a ouvir o mais rápido possível. Ninguém vê a hora, porque, para ela, é muito importante. E para nós também. Nós estamos de volta a Ramos Empreendimento para mostrar um momento muito especial e, claro, de muita emoção na vida desta senhora de 89 anos que a dona Marina Magnanes, ela não ouvia. Mas, graças à colaboração, à parceria da Ramos Empreendimento, hoje, ela está aqui recebendo o aparelho auditivo. Tudo bem, dona Marina? Graças a Deus. Estou agradecendo de coração por todos esses que me ajudaram. E eu estou bastante satisfeito por isso. Dez anos sem ouvir. Como é que o senhor está se sentindo agora? Agora estou sentindo melhor, porque eu não escutava bem, as pessoas falavam, mas eu quase não entendia. Mas agora vai dar para entender, vai dar para ouvir e tudo. graças a Deus. Eu tenho que agradecer muito. Obrigada ao senhor Misael, que nos ajudou, sem comparação, a ajuda dele. Pedimos as bênçãos de Deus sobre ele, a loja dele, que ele possa, entendeu, ser próspero no trabalho dele. E também a secretária dele, que nos ajudou, nos atendeu muito bem. Obrigada a todos vocês. Deus abençoe vocês. Só Deus mesmo para abençoar vocês, entendeu? Essa nossa parceria entre o programa de 16 Direitos, mais o senhor Misael aqui da loja, a moça aqui, a Joyce, uma pessoa excelente, nos tratou muito bem. Então agradeço a Deus, agradeço a vocês, a todo mundo, né? Que está dando esse presente para nós, que a gente volta, ver a nossa mãe, ouvir, né? não tem recompensa maior do que essa, ver uma pessoa feliz, assim como vocês estão fazendo hoje, a felicidade da dona Marina. Com certeza não, é muita satisfação, alegria, até agradeço também as bênçãos aí que ela tem proporcionado para a gente, desejando prosperidade para a nossa empresa. A Ramos Empreendimento entende a necessidade do sentido de escutar, de ouvir, né? E a gente adaptando um aparelho auditivo está fazendo com que regresse esse sentido tão importante, né? Então a gente conhece a importância do aparelho auditivo para uma pessoa que precisa, né? Como é que vai ser o procedimento daqui para frente? Bem, foi realizada a adaptação do aparelho auditivo dela, né? Com a programação, de acordo com a perda dela. E agora vai ser realizado os retornos, né? O primeiro retorno vai ser daqui a 15 dias e nós vamos aumentando o volume gradativamente. Já ouviste, meu amigo, as boas-novas de Deus a humana criatura? Já sabes que da vida amargura um dia quiseres cessarão. Basta somente desprezar o mundo, ouvindo a voz do eterno Redentor que veio redimir o pecador. Olha, muito bem. Antes de tudo, eu já gostaria, inclusive, de agradecer ao Misael da Ramos Empreendimento por ser mais... por nos ajudar a realizar mais esse grande sonho. Nosso muito obrigado, Misael, a todos aí da Ramos Empreendimento. Obrigado realmente por essa sensibilidade que você também tem. Não foi o único caso, já ajudou também a gente em vários outros casos e fica aqui sempre o nosso muito obrigado, o nosso agradecimento. Da mesma forma também, da mesma forma que eu quero agradecer a Amanda e ao Oliver por conseguirem sempre nas suas matérias também transmitir, realmente assim, com grande entusiasmo, esse sentimento que as pessoas têm. E a essa senhora, o nosso muito obrigado aos seus filhos, às suas filhas que escreveram a carta por, acima de tudo, acreditar que é possível sonhar. Ela, nos últimos 10 anos, ela foi perdendo a audição, foi perdendo a audição e com isso também, é claro, veio a tristeza no seu coração e é claro que essa tristeza também transmite para os seus filhos, para toda a sua família. Então, o nosso muito obrigado, ela que é do município de Borba, inclusive, o nosso carinho, o nosso respeito a todos do município de Borba também, que sempre nos prestigiam. O nosso muito obrigado. Fica também, como lição, de que você nunca deve desistir dos seus sonhos. Na semana passada, nós realizamos o sonho do seu Sodré, como ele falou, ele insistiu, persistiu, em momento, em momento algum, ele pensou em desistir. Ele realmente escreveu essa carta e conseguiu realizar. Da mesma forma, como os inúmeros, inúmeras pessoas, que graças a Deus e com o apoio de anjos, como também o pessoal aí, esses empresários, que compram essa ideia e dizem, é possível. Vamos lá também fazer a nossa parte. Para você, que está também com esse sonho guardado no seu coração, você é o nosso convidado todo especial, sim, coloque, passe do coração para a caneta, escreva sua carta para a gente, fale do seu sonho, porque enquanto se pode sonhar, é possível realizar, tá bom? Eu quero agradecer mesmo, nós temos inúmeras cartas que chegam todos os dias aqui na produção do programa e a gente fica feliz também, porque é uma história mais emocionante que a outra. E sempre, na medida do possível, a gente tenta realizar. Olha, faltam sete minutinhos para as três horas, já aqui com a gente o pessoal do Feras do Forró, por favor, deixa eu aqui agradecer, ver o sanfoneiro, rapaz, eu confundi você, eu tinha confundido você com aquele rapaz lá do Aviões do Forró, rapaz, a diferença é só o que? A conta bancária. A diferença é a conta bancária e um pouquinho da Gordeu, mas eu estou já chegando lá, Ah, e aí, tudo bom? Você é o? O saxofonista. Não, o teu nome? Massaroca do Saxo. Esse é o Massaroca do Saxo. Massaroca, mas vem pra gente aí. No acordeão, Flavinho. Flavinho. Aqui no vocal comigo, minha companheira Ellen. Ellen. No outro vocal, o Reginho. Ah, então. Falta o resto da banda, porque a gente só trouxe alguns. Nós pedimos uma banda, não podia vir tudo, né? Só uma banda, outra banda, só uma banda. Olha, Feras do Forró, eu já acompanho vocês há muito tempo também, já tive o privilégio de apresentá-los também, inclusive até fazendo festa de Réveillon aí pelo estado do Amazonas. E como é que está a agenda da banda Feras do Forró? Hoje, hoje a gente está na Lapa, Pé de Serra da Lapa, amanhã tem Almirante, na sexta-feira, Pé de Serra do Alambique, sábado Cabanas e domingo, Pé de Serra do Bodinho, lotada, graças a Deus. Quando é que vocês descansam? Rapaz, geralmente o nosso descans é o dia de segunda e terça, mas quando dá, que tem semana que a gente vai de segunda a segunda não para. Graças a Deus. Qual é o telefone para contato? Sei que vai aparecer, mas o pessoal já... Telefone é 8241-0460 e o outro que está lá embaixo que é o do Beto Feras, que eu não sei de cabeça, mas já vai ser... Já está aparecendo ali. 9152-3702. É esse daí, Beto Feras. Falar disso, quero mandar um abraço para o Beto, eu conheço o Beto já há décadas, não vamos falar o tempo porque senão a gente vai achar que nós somos jurássicos. Mas qual é o time que você tosse? Eu sou vascaíno. Não, eu vou perguntar isso, eu não sabia que você era vascaíno, é o pessoal, o pessoal, deixa eu mandar um beijo todo especial a todo mundo lá da loja do Vasco, ali na Djalma Batista, eu não sei o nome da loja correto, mas está lá a Isabela, está todo o seu esposo, os seus funcionários, que são vascaíno, eles falaram, eu acho que são forroseiros, que eles falaram, olha, feras no forró, manda um beijo, então um abraço super especial. Um beijo, rapaziada aí da loja do Vasco, sou vascaíno, depois eu vou lá, quero conhecer a loja depois. Agora eu vou ter que trazer depois uma banda que seja flamenguista, uma botafoguista, um cristiano, uma santista, porque aqui é uma democracia, mas olha, antes de tudo, quanto tempo já tem a banda, eu lembro, acho que uns 7, 8 anos, mais? 9, 9 anos, aniversário foi mês passado, não? Foi lá no Cabanas. Mês passado no Cabanas, aniversário de 9 anos, ano que vem, para o ano que vem, para os 10 anos, a gente está organizando uma festa e você vai ser um dos convidados especiais que a gente vai levar para lá para estar com a gente. Vamos dançar forró, tá beleza? Tá bom. Música do Carai, música nova do nosso mais novo CD. Nossa diretora, quando você fala uma coisa dessa, a nossa diretora coloca a mão de pai, triste, pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Gente, parabéns, a banda é um sucesso, por isso que está aqui, nós recebemos assim, várias e várias telefoneiras, o pessoal diz, inclusive o pessoal que acompanha a gente, eles mandam o WhatsApp, dizem, olha, leva lá a atração tal, e aí a gente tenta justamente trabalhar com o nosso público, com o nosso telespectador. Parabéns. Beleza. Quem é o outro cantor? Vem para cá aqui, você vai pegar o apresentador, fica aqui, então, eu vou passar o microfone para ela, então, hoje essa banda dá-lhe certo. Então, o Região ainda está dormindo, o Região está dormindo. Muito obrigado, fiquem com Deus e com Feras do Forró, amanhã, curte o que custar, doem quem doer, mais uma edição do programa Exija Seu Direito. Fiquem com Deus e com a banda Feras do Forró. Vamos embora. Vai. Ser Feras do Forró, abertório novo do Neão, em nome de LH Compreções, faz caminho, o Região lá da São Jorge, bora aqui, gente, e aí? Quando escuta o som, a bancada, fica bem, tá doido, pirar, não tinha, se aguenta a pressão. Já não paro no chão, viradinha, de saída, tá empiladinha, tá na barra, que é a zaração. Tinho na boca, tá ficando louco, com mais um doze, ela vai te dar o bom, tá perdendo a linha, desgatou nas orelhas, tá gostosa demais, não desce, vai, varinha, roda mais, desce, vai, me adai, quero mais, desce, vai, perigate boa do caralho, desce, vai, me adai, quero mais, desce, vai, grita, perigate boa do caralho, César o supor, o repertório novo do negão, totalmente diferente das demais, ai, vai, 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 quando escuta o som, a bancada, fica bem, mas tá doida, pirada, desce, e aguenta a pressão. Quero bar no chão, piradinha, de sangue tá empinadinha, tá na faca, e as a nação, fudinho na boca, tá ficando louco, com mais um dó de curto, ela vai te dar o bom, a terra é valida, com as valinhas, a gostosa demais, não desce, vai, maninha, roda mais, desce, vai, me adai, quero mais, desce, vai, perigate boa do caralho, César o supor, minha mãe, quero mais, desce, vai, ó, perigate boa, roda mais, desce, vai, minha, quero mais, desce, vai, pira mais, perigate boa, roda mais, desce, vai, minha, quero mais, desce, vai, pira mais, desce, vai, du, 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 Do crente!